Hoje eu vou revelar pra você que busca pelo melhor jogo pra ganhar dinheiro online no site de apostas, como funcionam na prática esses jogos de cassino. E ó, eu tenho muitas dúvidas se você vai querer continuar jogando, ou mesmo, pra ser sincero, se realmente dá pra ganhar dinheiro no longo prazo. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender do que eu tô falando. Tá. Pra começo de conversa, e é importante você saber disso, pra que os jogos de cassino existem? Pra gente se divertir? É óbvio que não. Os jogos de cassino existem por um motivo simples e claro, dar dinheiro pras casas de apostas, tá? É por isso que quase sempre você vê pessoas reclamando, como já viram até em reportagem aí do Fantástico, o jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho, enfim, tem vários jogos, e eles são controlados 100% pelas casas de apostas. Elas fazem isso pra ganhar dinheiro, tá? Só que eu dizer isso, parece muito mais, sei lá, um apostador frustrado que algo que realmente te mostra a verdade sobre esses jogos. Não é a proposta desse vídeo. A proposta desse vídeo é que justamente você entenda como eles funcionam e por que as casas de apostas lucram tanto com eles e não em apostas esportivas, que é, por exemplo, a falta de controle. As casas de apostas têm 100% do controle dos seus jogos de cassino. É um algoritmo programado por elas, para elas e pra fazer dinheiro pra elas. Já as apostas esportivas, não. Elas têm um controle muito grande do mercado, de como o dinheiro se movimenta, mas o que vai acontecer no jogo não tem nada a ver com as casas de apostas, tá? Pra que isso funcione bem e pra que isso gere lucro pras casas de apostas e que seja ruim pra nós, enquanto estamos nos divertindo ali nos jogos de cassino, ela usa duas métricas muito conhecidas, tá? A primeira dessas métricas é o chamado RTP. Pô, mas, Stefano, o que é RTP? Não faço ideia. RTP é Return to Player. Ou seja, em inglês, ela significa, o que eu vou traduzir agora pra vocês, retorno ao jogador. Ela nada mais é do que uma métrica percentual de quanto dinheiro recebido em apostas vai voltar em prêmios para o jogador. Então, você vai ver que muitas casas de apostas omitem essa informação, mas as que têm esse tipo de informação, e a BES 365 é uma delas, elas permitem que a gente veja qual é o percentual de prêmios distribuídos do que ela recebe. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma casa de apostas tem um RTP de 97%. O que significa essa informação? Significa que a carga das R$100 que a gente apostar, a tendência é que 97 volte pra gente se a gente joga no longo prazo. Claro que você pode dar sorte de, no começo, ganhar um pouquinho e vir mais dinheiro pra você do que você gastou. Mas se você continuar jogando, a tendência é que esse percentual chegue ali. E, na prática, vamos entender o seguinte. Se as casas de apostas recebem R$100 em apostas, esses R$97 vão devolver em prêmios. Só que os outros R$3, eles ficam pra casa. Agora, imagina no volume de jogo, no volume de apostas que a gente tem, quanto que essas casas de apostas não lucram justamente fazendo só esse joguinho. Você coloca a sua aposta lá pra tentar receber 97%. Atenção, isso é muito importante, tá? Não é que você vai ter 97% de retorno. A cada R$100 que você investir, a tendência é que 97% voltem pra você. E lembrando, 97% é o exemplo que eu tô dando aqui, mas pode ser até menor do que isso. Ou seja, é claramente uma aposta de retorno negativo, certo? Então, você vai, no longo prazo, sempre perder dinheiro. É por isso que a casa sempre ganha, principalmente quando a gente fala aí dos jogos de cassino. A segunda métrica, que também funciona muito bem pras casas de apostas, é a volatilidade. A volatilidade, pra quem é do mercado financeiro, é a mesma coisa. Basicamente, a gente tá falando da intensidade dos ganhos e das perdas. Então, um jogo com alta volatilidade, você vai conseguir ter altos ganhos e altas perdas também. Então, você acerta menos, mas quando você acerta, vem aquela porrada. Já os jogos de baixa volatilidade, eles permitem que você ganhe um pouquinho de cada vez, mas também quando perca, perca pouquinho. Então, é um jogo mais estável nos ganhos e perdas. Beleza? Essas duas métricas, RTP e volatilidade, são muito importantes pra você entender como um joguinho funciona, e também como as casas de apostas garantem o lucro delas, né? Ficou muito claro, de acordo com a explicação. Ou seja, as casas de apostas já põem a margem de lucro delas de acordo com o volume transacionado. E só deixa o algoritmo trabalhando. É basicamente isso. Os jogos de cassínio são, portanto, algoritmos que rodam pra pegar um percentual de tudo que é apostado pra casa, e o resto eles ficam distribuindo em prêmios. Ah, mas por que eles distribuem em prêmios? Porque se não tiver prêmios, as pessoas não ganham, ninguém vai jogar. Concorda comigo? Então, é assim que funciona. Vamos ver isso na prática? Eu posso trazer um exemplo pra vocês aqui da Bet365, que é uma casa de apostas bastante conhecida e bastante popular, e que ela tem esse tipo de informação, claro. Então, eu tô aqui já no painel de cassino da casa, tá? Vamos pegar aqui o Aviator. O jogo do aviãozinho é bastante popular no Brasil. Todo jogo de cassino da Bet365 tem esse izinho, né? Esse izinho é justamente a informação. Eu vou clicar aqui no do Aviator pra vocês poderem ver. E olha só, já tem a informação que é um estilo de jogo de Crash Games. Crash Games, pra quem não sabe, é justamente esse jogo que você fica esperando e tem que parar o quanto o dinheiro cresce antes que ele exploda. É basicamente essa a ideia do Crash Game. Olha aqui a informação que eu vou ler pra vocês. O famoso RTP. É 97%. Sabe quando que esse número vai ser maior que 100%? Nunca. A casa de apostas nunca vai distribuir mais prêmios do que ela vai receber em apostas. E é por isso que ela ganha tanto dinheiro com cassino. E por isso que muita gente perde muito dinheiro com cassino. porque é um resultado de longo prazo negativo. A expectativa de retorno que você vai ter é negativa. Pra cada real que você colocar, a expectativa é que você volte 97 centavos nesse jogo. E além disso, a volatilidade ainda é alta. Ou seja, você vai até, de vez em quando, acertar e ganhar bastante dinheiro. E eu sei que é isso que chama a atenção da galera que vai pra Tigrinho, pra Aviator. Mas também as perdas são muito grandes, são muito consecutivas. Você perde muitas vezes pra poder ganhar de vez em quando. Então, esse tipo de informação é extremamente importante antes da gente se divertir com o cassino, tá? Vamos pegar outro jogo aqui pra vocês verem que eu não tô pegando nenhum jogo específico. Esse, Ancient Gods. Nem conheço esse jogo. Vamos abrir ele aqui. Aqui, abriu. Pronto. É um jogo de slot machine, né? Tem 5 carretéis. 95%. Aqui, a cada 100 reais apostados, a casa devolve 95. Então, pra cada... A expectativa de retorno da casa, o lucro da casa, é de 5% de todas as apostas que são feitas. E a nossa expectativa de retorno é o quê? É perder 5%, mas veja que a volatilidade aqui é um pouco menor. Então, você vai ganhar e vai perder com uma frequência um pouco melhor do que lá no aviãozinho, tá? Vocês podem fazer isso pra todos os jogos, tá? Vamos ver aqui mais um. Só pra... Só pra gente fechar aqui. Vamos pegar esse... Esse key kit. Multiplayer. Tá abrindo aqui. Muito bem. Mais uma vez. RTP 97%. Então, vejam. Eu só tô querendo mostrar pra vocês. Primeiro, como que vocês podem imper essa informação. E também, que nunca é de 100%. A casa nunca é justa. A casa nunca distribui pra gente os mesmos prêmios que a gente paga pra elas. Então, é por isso. Se você tiver alguma dúvida, a Best 365 também tem aqui, ó. RTP e volatilidade explicados. É só clicar e ler o artigo. Que vocês vão chegar exatamente no que eu trouxe pra vocês de forma resumida neste vídeo. Beleza, pessoal? É por esse motivo que aqui a gente não recomenda jogos de cassino. A não ser que sejam para diversão e sabendo que você vai perder dinheiro se você jogar de forma consecutiva, tá? Então, lembrando. Apostas esportivas não são a mesma coisa de cassino. Apostas esportivas a casa não tem controle. É difícil ganhar nas apostas? É difícil ganhar nas apostas. Não à toa poucas pessoas conseguem se destacar nesse meio. É impossível ganhar em cassino. Aí você vai aparecer alguém no comentário falando, ah, mas eu ganho no jogo do tigrinho. Beleza, você pode realmente no primeiro mês ter mais ganhos do que perdas e lucrar. Mas se você fizer isso com frequência, é matemático. A expectativa de retorno vai cada vez mais se aproximando ao RTP, que foi o que eu apresentei pra vocês. A diferença é a pressa, né? A velocidade com que isso vai acontecer e a volatilidade ajuda a explicar esse tempo de caminho. Então, reforçando a mensagem, pessoal. Jogos de cassino são feitos pelas casas de apostas pra gerar lucro pra elas. Então, se você busca jogos de cassino pra ganhar dinheiro, você tá no lugar errado, tá? É melhor você ir pra outros mercados. E eu nem tô falando das apostas esportivas, que é uma coisa que eu faço. Mas assim, põe seu dinheiro numa renda fixa, sabe? Proteia seu dinheiro. Agora, se você vem pra se divertir, pra passar o seu tempo, consciente de que isso vai te trazer perdas financeiras. Mas, porra, isso me diverte. Eu separo ali 50 por mês pra brincar no jogo do tigrinho, pra brincar no avieito. Tá tudo bem. Eu sei que eu vou perder esse dinheiro. Aí, beleza. Aí, o que eu recomendo? Use casas fonciáveis. A BES365 é um exemplo, vocês viram. É uma casa transparente. É uma casa muito boa pra apostas esportivas também. E ela te paga, né? Quando você ganhar um prêmio, ela vai te pagar. Beleza? Qual que é a dúvida em relação a esse assunto? Se você não... Matematicamente, eu consegui te mostrar que não é uma boa ideia jogar em cassino. Deixa aqui nos comentários o seu argumento, que a gente pode debater. Mas eu acho sempre muito difícil discordar da matemática. E se as casas ganham tanto dinheiro com isso, e elas mantêm esse jogo cada vez com mais frequência, é algo pra você se ligar, né? Eu, se fosse você, não jogaria mais em cassino. Então, você tem que assistir e outra coisa, né?